Ai, mamãe, eu gostei tudo desse filme da Coraline. Ai, que filme lindo, gente, da Coraline. Nossa, eu tava doida pra ver esse filme da Coraline, gente. Eu também. Ai, eu vi que aconteceu no final, hein. Nossa, eu achei que você tinha dormido no final, filha. Não, eu tava com a mão, eu tava interessada. Meu Deus, e você viu lá os anjinhos presos? Nossa, coitadinhas. Coitadinha, mãe. Nossa, aquela mãe da Coraline é muito malvada. É, no mundo normal, a mãe dela não é assim. É, gente, no mundo normal, a mãe dela é boazinha. Aí, depois, no outro mundo lá, a mãe dela quer colocar botões no olho dela, gente. Isso aí, mamãe. Meu Deus, gente, mas eu gostei do final. Então, gostei. Gostei. Agora, Sofia, a gente já pode ir pra casa, né? Ai, mãe, eu tô querendo ir pra casa porque eu já tô com sono. Eu vi que você tava quase dormindo ali, Sofia. É, eu não queria perder esse filme, não, hein. Meu Deus, gente. Então, vamos, filha, pra casa. Bora. Bora. Alguns momentos depois... Bora, Sofia, vamos pra casa? Bora. Vamos, bora. Eu queria pegar só um lanchinho aqui, mas parece que acabou tudo, gente. Puxa, acho que o pessoal saiu correndo. Ih, gente, foi todo mundo embora. Já tá tarde, já é mais de 10 horas da noite. Isso aí, mãe. Acho que o seu irmão já fechou aqui. 10 horas da noite, mas ainda tá claro, né, gente? Verdade. Que estranho, né? Oxe, é estranho. Eles ficam abertos. Ah, eu acho que é porque hoje é domingo, né, Sofia? Ah, é verdade. E eles já foram embora. Ih, tá clarinho ainda. Verdade, mãe. Vamos, então, embora? Bora, mãe. Já que não tem comida aqui, gente. É, vamos comer em casa, mãe. Vamos passar no mercado que a gente compra. Mercado? Ah, meu Deus. Ah, no mercado. Mas, mãe, mas o mercado também tá fechado. Sofia, você reparou isso? Olha isso. O que é isso? É, eu não faço a mínima ideia. Olha aqui, Sofia, a mãe da... Da Coraline. Da Coraline, ela tá aqui? Gente, isso. Como assim, gente? Eu não entendo. Olha isso. E olha ali. O que é aquilo ali, olha? Aonde? Olha ali, do outro lado. O que é aquilo ali lá no fundo? Nossa, eu não sei, Sofia. Olha, tem uns gatinhos aqui, gente. Vamos levar pra casa todos esses... Gente, coitado. Coitado. Ai, gente, que bonitinho. Desculpa, gatinho. Eu amo muito o gatinho. Ai, tem carinho. Ai, gente, eu também gosto. Mas, Sofia, olha os anjinhos aqui. Olha os anjos. Lá do filme que estão presos, lembra? Sim. Que a mãe prendeu lá as mãos. Sim, gente. Eu tô dando spoiler. Olha isso. E a mãe dela aqui de novo. Na verdade. Olha aqui. O que é isso? Gente, eu acho que é a Coraline. É. Olha as fotos dela aqui, gente. Meu Deus. Olha aqui a foto do filme. Meu Deus. Olha ali. O que, mãe? Olha aqui. A Coraline tá com a faca na mão? Eu acho que não é a Coraline, não, mãe. Eu acho que é, Sofia. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Olha aqui, gente. Isso aí. Ela tá querendo matar. Gente, olha isso. Olha aqui, mãe. O fantasma. Ai. Cuidado. O fantasma ali, mãe, atrás. Eu tô vendo. Meu Deus. Ai, morri, mãe. Olha ali, gente. Tá tentando matar. Meu Deus. Socorro. O que é isso? A Coraline não faz isso, minha filha. O que é isso, gente? Meu Deus. Gente, tá rolando uma treta ali, gente. Verdade. Não sei porquê. Eu também não sei. Olha aqui. Por quê? Coitadinho dele. Ai, gente. Coitado. Olha o que fizeram com ele. Olha. Meu Deus, o sangue se mexe. Cuidado com essa fantasma, mãe. Credo. Olha aqui. O zumbi. Ai, mãe. Cuidado. Gente, dá pra chutar a faca aqui. Credo. Foi a faca que matou esse zumbi aqui, gente. Gente, deve ser a Coraline, né? Que eu tô com certeza. Foi a Coraline mesmo, gente. Bom, quem tem aqui. Não tenho dúvidas. Aqui, olha. A mãe e o pai da Coraline estavam presos ali. Eles vieram pra cá. Ali, ó. Olha, é verdade. Nossa. Por que eles estão verdes? Eu não sei, gente. Não entendi por que eles estão verdes. Eu também não entendi. Eu só entendi o óculos, o cabelo e só. Esse pai da Coraline é bem estranho, né? É verdade. Nossa, ele é esquisito, gente. Ele é bem alto. Sim, gente. Ele é magrinho e alto. É verdade, mãe. Olha ali, gente. Tô vendo um monstro, Sofia. Ixi, ixi. Eu tô vendo um monstro ali também, mãe. Eu tô vendo que o Brookhaven tá cheio de monstros. Ixi, eu ouvi também, mãe. A Coraline trouxe um monte de monstro aqui. Ai, Coraline. Mas tem comida. Ah! Sai, 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 sai. Corre, Sofia. Corre. Ele pega, gente. Gente, é um gatinho. Mas ele não é fofo, não, Sofia. Ai. Vamos ter que subir lá em cima, Sofia. Ah, mãe, ele vai me pegar. Corre, corre, corre. Mãe, entra aqui no mercado. Entra. Eu acho que ele vai entrar no mercado também, Sofia. Ai, socorro. E a gente vai aqui atrás. Vem, mãe. Ai, ele tá aqui, Sofia. Vai subir aqui em cima das escadas. Como que eu vou subir? Ai, gente. Ele vai me pegar, Sofia. Mãe, só vem aqui atrás. Ai, eu tô tentando. Quem, mãe? Mãe! Gente, mãe, o céu. Ele te pegou, Sofia? Sobe, 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 sobe. Meu Deus. Ele tá aqui ainda. Vem, mãe, sobe aqui. Eu sou... Gente. Mãe, sobe, sobe, sobe. Sobe. Sobe, Sofia. Sobe? Ai, ai, ai. Meu Deus, gente. Ai, gente. Pronto, a gente deixou ele preso ali. Sim, olha isso. Olha como é que tá o Brookhaven. Verdade. Gente, tá cheio de Coraline. Meu Deus, Coraline. Gente. A ela aqui, ó. Vamos conversar com ela. Peraí. Oi, Coraline. Coraline. O que você tá fazendo aqui no Brookhaven? Ah, gente. A mãe. Olha, ele me mandou cá pra baixo, Sofia. Mas o que o Turman tá querendo... O que o Turman tá querendo subir aqui? Por quê? Porque eles querem que matem essa Coraline aqui, ó. Sério? Aham. Nossa, coitadinha, gente. Então, e esses daqui, ó. Que estão com faca. Tá querendo matar. Nossa, desce aqui, Sofia. Ah, cadê tu? Olha aqui, gente. Que monstro feio é esse? Eu não tô, Maia. Tá correndo atrás de mim. Que isso? Mãe, que isso? Sai, sai, monstro. Que monstro era esse? Deixa eu ver. Ah, eu perdi o carro. Mãe, o que é isso? Socorro. O que é isso? Gente, olha isso. Ai, que bonitinho. Socorro. Nossa, Sara. Não tem nada de bonito, Sofia. Quero pegar. Olha que bonitinho. Gente. Olha aqui, Maia. Ah, Sofia. Como que eu vou olhar se eu tô quase morrendo aqui? Ui, que bonito. Olha. Os gatinhos. Meu Deus. Ai, socorro. Eu vou morrer. Mãe, não morre. Eu tô morrendo. Ai, mãe. Nossa, vamos subir ali em cima? Vamos. Se eu não morrer, né, Sofia? Os gatinhos aqui atrás de mim. Gente, ai, você tá aí. O quê? Ué? Ai, não. Meu Deus. Eu esqueci o nome dele. Creta, gente. Que coisa. Morri. Morreu? Que coisa feia. Sério? Morri, Sofia. Ué? Eu não morri. Ai, eu vou chegar aí daqui a pouco. Tá. Gente. Eu tenho alguém com você. Eu vou pegar a mola. Tá cheio de monstros aqui, gente. A Coraline trouxe um monte de monstros no Book Heaven. Ai, mãe. Tem o cara do Doris e um carinha. Como assim, gente? Esses monstros vieram todos pra cá? Que isso, gente? Meu Deus. Que doido. Olha ali, Sofia. Agora estão pegando o monstro branco ali. Então. É o... Ai, mas não mexe com ele. Pelo amor de Deus. Não vou mexer. Olha aqui, ó. Não mexe com ele. Pelo amor de Deus. Olha... Sai, sai, sai. Corre, corre. Pega uma mola, gente. Pega uma mola. Essa mola não funciona muito bem. Corre, gente. O monstro tá vendo. Não funciona muito bem comigo, mãe. Meu Deus. Olha aqui, Sofia. Tem outras coisas aqui, ó. Vem cá ver. O quê? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem uma casa aqui meio estranha. Tem uma casa da Coraline? Não sei. Mas aí, galera, que eu mostrei a mim, tá? Tá bom. Tá tudo quebrado aqui, Sofia. Nossa, verdade. Ai, socorro. Olha, tem um monte de camas. Hum, tá. Tem camas. Acho que depois tem saída. Aqui tem saída, tá, mãe? Tá bom. Acho que tem outro andar aqui, Sofia. É, que é legal. Aqui em cima, Sofia. O quê? Aqui em cima da casa, ó. Vem aqui, vê. Em cima da casa? Sim, em cima dessa casa. É legal, gente. Olha, tem um monte de coisa. Mãe, acho que é um apartamento. Sim, gente. É um apartamento. Olha ali os monstros brigando. É, mãe. Eles estão vindo pra cá. Mãe, o que é de dirigir ali no barquinho? No barquinho? É. Eu, Sofia, com esse monte de monstros não dá pra ir no barquinho, não. Eba, foi escorregar. Olha aqui. Não. Eu não escrevo. Ele matou a Coraline. Olha aqui, Sofia. O quê? Cadê tu? Cuidado. Aqui atrás. Olha aqui. Aqui. Tô te vendo. Tô te vendo. Os monstros estão atrás de você. Cuidado. Tô te vendo. Olha aqui, gente. Tô, ele é rapidinho. Coitadinho. Olha, olha. Coitado, gente. Morreu. Matou ele. Ai. Meu Deus do céu. Ó, moço. Me leva. Vamos lá. Gente, olha aqui. Olha essa briga. Que briga? Olha aqui. Aqui? Deixa eu ver. O monstro branco brigando com os gatinhos aqui, gente. Eita. Mãe, vamos virar nessa casa aqui. Ai, é perigoso o monstro. Tá aí, Sofia. Que isso, gente. Ai, olha. Olha. Parece que é de natal. Ó, que chuveiro chique. Que chique, gente. Gostei. Olha aqui, mãe. Olha aqui, que chuveiro chique é. Olha, gente. Chuveiro muito chique, mano. É tudo pequenininho aqui, né? Vamos subir lá em cima e aproveite. Será que tem alguma coisa lá em cima? Mas que... Ó, mãe. Só tem quarto, Sofia. Olha que caminha legal. Gostei. Ai, só uma pessoa aqui. Ah, não. Não mora, não. Tem um banheiro aqui também. Eu acho que é só uma pessoa. Não, mãe. Porque é bem pequenininho, Sofia. Não, não, não. Um casal também. Deus do céu. É um casal, gente. Mentira. Gostei. Vamos sair daqui, Sofia, que tem monstro. Vamos embora. Eu tô escutando barulho, doido. Sim, gente. Olha ali. Eles estão brigando. Verdade. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui, gente. Eu não quero ficar aqui, não, mãe. Olha ali. Tem outra coisa. Aqui, gente. Uau. Uau, olha. Gente, espera aí que eu tô em mim, mãe. A casa da Coraline, Sofia. Sério, mãe? Deixa eu ver. Cadê? Aqui, ó. Tô chegando. Olha, meu amor. Cheguei. Olha, meus ratinhos aqui. Calma aí, mãe, que eu não chegar agora, não. Eu tô vendo tudo já, Sofia. Mas será que isso aqui é o mundo da Coraline do mal? Será? Não sei. Será que é o mundo da Coraline dos pais dela, o malvado? Eu não sei, mãe. Eu acho que é, Sofia. Olha, o que é isso? Ah! Os ratinhos. Olha. Ah, a bolinha, mãe de circo. Sim, gente. E olha aqui, gente. Dentro dessa casa. Será que tem alguma coisa? Deixa eu ver. Olha, tem... Olha. Olha, gente. Tem um monte de coisa, Sofia. Ai, gente. Que legal. Ai, peraí. Ai, peraí. Olha isso. Ai, gente. Gostei. Essa é a casa da Coraline mesmo, Sofia. Eu não tenho ar, Sofia. Sim. Tem até uma fonte aqui, olha. Ai, meu. Aqui atrás. Mentira que eu voltei lá de Santa Catarina. Sério, Sofia? Eu perdi a arma e eu cheguei naquela porta onde a gente estava, que tem um prédio. Ai, eu estou esperando aqui, então. Oi, meu Deus. Tem mais coisa aqui para a gente ver, Sofia. Peraí, que eu estou indo rapidinho. Tá bom. Enquanto isso, eu vou dando uma volta aqui, gente. Mostrando as coisas. Tá, mãe. Olha essas árvores brilhantes, igual lá no mundo da Coraline. Olha isso. Cheguei, mãe. Boa. Olha aqui, Sofia. Cadê a tua? Aqui, olha. Estou nessas árvores brilhantes. Cadê? Aqui, olha. Árvores brilhantes, Sofia. Ah, achei você. Aqui, Sofia. Achamos. Achamos. Nos encontramos. Aê. Olha aqui, ó, essas árvores brilhantes. Ai, meu Deus. Que linda. Eu acho que você está com muita velocidade, Sofia. Eu também acho. Boa. Aqui, ó. Tem muitas coisas legais aqui, gente. Ai, que legal. Olha isso. Gostei dessas árvores. Eu gostei mais dessas árvores azuis aqui bonitas. Olha, Sofia. O quê? Olha aqui. Que legal aqui, ó. Ah. Aqui, Sofia. Uou. Ai. Parece mágico, gente. O que é mágico? Onde é isso? Será que dá pra subir aqui em cima? Ai, não sei. E, Sofia, tem uma coisa legal que dá pra fazer. O quê? Olha, eu acho que dá pra gente pegar uns tapetes aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui. Eu peguei um desses daí, só que eu passei em cima sem querer. Ai, gente. Eu não estou conseguindo pegar. Não? Não. Por quê? Ai, está bugando. Ai, meu Deus. E, Sofia? Não vai ter como. Ixi, acho que não vai dar não, mãe. Ai. Aqui, ó. Está vendo? É, gente. Amei aqui pro gato. Verdade. Vamos sair daqui, aí a gente coloca ele. Ai, não dá. Não dá, Sofia. Conseguiu? Não. Não dá, gente. Ai, gente. Ai, que pena. Eu queria mostrar uma coisa legal aqui, gente. Eu também, gente. Eu acho que essas árvores aqui iam fazer um rostinho da Coraline, Sofia. Ah, mãe. Ah, dá pra gente subir em cima da casa. O que você acha? Ah, pode ser. Vamos. Bora. Vamos tentar subir aqui em cima da casa pra mostrar, gente. Acho que dá pra mostrar direito, né? Ai. Ih, gente. Vou entrar pela casa. Será que tem como? Vou entrar, né? Pelo menos. Vamos, gente. Vamos subir. Nossa, a casa é bem grande, né, gente? De grande. Eu acho que aqui mora umas 10 pessoas, Sofia. Não, mas você mora só a família dela. É lógico, né, Sofia? Ah, você tem essa? Ah, visita. Como assim? Pode ter... Oxi. Pode ter visita. Será? Eu tô querendo pegar isso aqui, mas... Meu Deus. Eu acho que não vai ter como da gente subir lá em cima, Sofia. Ah, eu também acho. Ah, não. Consegui. Aqui, ó. Consegui, consegui. Aqui eu consegui. Agora lá em cima, Sofia, que vai ser um problema. Não vai ter como subir. Ah, mãe. Ah, já sei. Como? Aqui, ó. Pera aí. Pula aqui na minha cabeça. Mãe, não dá, mãe. Acho que dá. Ah, não dá. Isso. Não dá, gente. Felizmente. Somos pequenininhas. Somos muito pequenininhas. Isso aqui, ó. Dá pra ver daqui, Sofia. Vai. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Olha, gente. Dá pra mostrar pra isso. Olha isso, gente. Que lindo. Aqui o cabelo, gente. Aqui o olho, o olho, o nariz e a boquinha. E a boquinha. E o negocinho dela. Sim, gente. O cabelo dela ficou lindo também, mãe. Ficou, gente. Eu gostei. Nossa, ficou lindo. Perfeito, gente. E, pessoal de casa, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Isso aí, pessoal. Essa é a sua cara, se gostei. E tchau, tchau pra vocês. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, será que o pessoal de casa gostaram desse mapa? Eu acho que sim, gente. Eu gostei mais que foi a carinha da Coraline. Eu também, gente. Gostei da casa. Só não gostei dos monstros. É, eu também. Os monstros ficaram só correndo atrás da gente. É, gente. Toda vez tem que ter monstro aqui no Brookhaven. Isso aí. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau.